Pois é, eu cheguei ontem lá em casa de noite, a mulher tava de cabelo curtico. Ela cortou? Cortou aquele cabelo assim, curtico, Barreto. Ah, mas que pecado. É, eu fiquei muito chateado. Fiquei chateado. Não, mas é pra ter ficado chateado. Fiquei mesmo, porque ela sabia que o que mais eu gostava nela era o cabelo dela. Não, e aquele cabelo, aquele eu tinha que respeitar. É verdade. É, eu se fosse você, até eu se me vingava da sua mulher. Pois tá aí uma coisa que eu até tô pensando, viu, Barreto. Ah, eu se me vingava. É, porque eu fiquei muito triste. O que você acha que eu devo fazer? Se eu fosse você, eu cortava o que ela mais gosta. Você tá louco. Tem uma coisa no mundo, que eu acho mal empregado. É moça casar com o velho, deixando os rapazes de lado. Se eu fosse autoridade, já ficava decretado. Pra velho casar com moça, ai, ai, devia ser carimbado. E será que dá jeito? Ah, dá. Será? Dá pra carimbar. Velho que gosta de casar com mocinha nova, dá. É? Como é que faz? É só deixar ele 15 minutos preso numa sala com o Bernardão. E resolve? Você quer experimentar? Eu me livre. Os velhos de hoje em dia, com véia não quer casar. Só anda atrás das mocinhas, que nem um caracará. Só querem mocinha nova, por causa da formosura. 15 dias de casado, ai, ai, ele entrega a rapadura. Mas será que todo véio que casa com menina nova, Barreto, entrega a mesma rapadura? Não, porque uma vizinha minha lá, novinha, sei. Casou com véio? Sei. Véio de uns 60 anos? Sei. E esses dias ela tava me dizendo que pra ela ele entregou a rapa mole. No dia do casamento, a moça faz um agrado, dá um chá de sabugueiro, outro de amendoim dorrado. O véio fica no canto, riscando que nem macaco, e a moça dá um suspiro, ai, ai, pau podre não dá cavalo. E não dá mesmo, viu, gente? Dá cavalo. Pau podre, você pega no pau e ele desmancha. É verdade. Só dá pra fugueiro. É. E não adianta nem pôr fogo embaixo. É verdade. Bora matar? Vamos lá. 15 dias de casada, a moça faz um banzé, tá pronta pra ir-se embora, e o velho pede com fé. Minha filha, não faça isso, eu te peço até beijo-ei, e a moça dá um suspiro, ai, ai, desse mato não sai coelho. R Изul. Tchau, tchau. Obrigada.